Para esse exemplo número 1, ele é muito simples, porque nós vamos tocar o modo de Si Maior Jônio. E nele, nós vamos trabalhar com um conceito muito simples, onde nós vamos pegar o início aqui, na corda número 6, 7, 9, 11, volta para 9, manda 7, vai para 9, vai para 11. Então, vamos fazer um vai e volta. Basicamente, esse é o exemplo, onde nós vamos trabalhar em todas as cordas, seguindo o modo Jônio. Agora, vamos ver esse exemplo juntamente com o backing track.